Olá, metro quadrado mais caro do Algarve já rivaliza com o bairro de luxo em São Paulo. Quadragésima Fatacil anima Lagoa e promete lotar parque de exposições. Vencedor da Volta a Portugal, Algarvio João Rodrigues é recebido como herói. Suzana Travassos canta Mercedes Sousa em Portimão. Seja bem-vindo ao Algarve News. Começou hoje e vai até domingo, dia 25, a 40ª edição da Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa. A maior feira de atividades econômicas do sul de Portugal, uma das mais importantes do país e grande vitrine do verão Algarvio. Oportunidade para apresentar a região a turistas portugueses e estrangeiros em férias. A Fatacil 2019 acontece nos 55 mil metros quadrados do Parque de Feiras e Exposições de Lagoa, com quase 800 expositores que irão promover os produtos e serviços típicos da região, como artesanato, gastronomia regional, vinhos e produção agropecuária. A animação na feira também está garantida, com ranchos folclóricos, fanzones, arte equestre e atrações musicais de peso, com shows de nomes como Marisa, Chutos e Pontapés, Jorge Palma e Os Calema. A expectativa para este ano é de superar os números do ano passado, quando mais de 180 mil pessoas visitaram a Fatacil. Estudo realizado pela Plataforma Portuguesa de Compra, Venda e Aluguel de Imóveis Idealista revela que 11 das 25 cidades com o metro quadrado mais caro de Portugal estão no Algarvio. Os dados referem-se ao segundo trimestre deste ano e Lisboa-Cascais, Grândula, no distrito de Setúbal, Oeiras, na Grande Lisboa e Porto, ocupam as cinco primeiras posições. Mas, na sexta, sétima, oitava e nona posições, surgem respectivamente Lagos, com 2.620 euros, Lolé, com 2.509 euros, Albufeira, com 2.137 euros e Lagoa, com 1.993 euros por metro quadrado. Tavira é a 11ª cidade mais cara em termos de imobiliário, Portimão é a 15ª e Faro é a 17ª. Silves, Vila Real de Santo Antônio, Castro, Marim e Olhão fecham a lista Algarvia. Confirmando a pressão imobiliária que tem vindo a experimentar há alguns anos, a capital portuguesa aparece com 4.516 euros por metro quadrado de média para toda a cidade. Traduzindo, são quase 20 mil reais, o mesmo valor do metro quadrado do bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, o espaço mais caro em todo o Brasil. Os valores de Lagos e Lolé, os mais caros do Algarve, equivalem a pouco mais de 11 mil reais, os mesmos valores do bairro de Vila Nova Conceição, o mais caro de São Paulo. O grande nome do momento no esporte português tem 24 anos e é Algarvio de Tavira. Numa decisão dramática, vencendo a última etapa da competição, o contra-relógio entre Vila Nova de Gaia e Porto, por apenas 27 segundos, João Rodrigues conquistou a 81ª edição da Volta a Portugal em bicicleta. O atleta do W52 Futebol Clube do Porto está sendo festejado por todo o Algarve e vem recebendo diversas homenagens por toda a região. Apesar de atuar pelo Clube do Norte de Portugal, João fez boa parte da sua trajetória no Algarve e faz questão de reconhecer os treinadores que o ajudaram ao longo da carreira. Quem também tem merecido carinho e reconhecimento de João são seus dois companheiros de equipe na W52, os também Algarvios, Ricardo Mestre e Samuel Caldeira. O troféu de João Rodrigues teve outro sabor especial. Depois de três anos com vitórias de estrangeiros, finalmente se pôde ver um português conquistar a Volta a Portugal em bicicleta. Na noite deste sábado, o Teatro Municipal de Portimão recebe a cantora Suzana Travassos para um concerto em homenagem a uma das mais emblemáticas vozes da América Latina, Mercedes Sosa, falecida há 10 anos. Suzana, que desde 2015 interpreta o repertório de Mercedes Sosa e já o apresentou em shows pela própria América Latina, é natural de faro e viveu até os 18 anos em Vila Real de Santo Antônio. A artista dará voz a grandes sucessos da dama argentina, que imortalizou canções de protesto que marcaram uma geração. O show é às 21h30 e as entradas custam 10 euros. E também na noite deste sábado, mas desta vez em Lagoa, a atração são os Calema, que se apresentam no palco principal da Fatasil. O show começa às 7h da noite e a entrada para um dia de Fatasil custa 4 euros. O tempo no fim de semana será de céu claro em todo o Algarve, com exceção da costa ocidental, que apresentará céu pouco nublado. Permanece o risco de incêndio para toda a região, com 7 municípios, de Monchique e Alcoutin, apresentando o risco máximo de incêndio. De acordo com o Índice de Alerta do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nos demais conselhos o risco é muito elevado e elevado. No sábado, mínimas de 13 graus em Vila do Bispo e de 15 em Algesur e em Lagoa. Máximas de 35 em Lagoa, 35 em Tavira e 36 em Alcoutin. No domingo, as temperaturas caem um pouco. Mínimas de 12 em Vila do Bispo, 14 em Algesur e de 15 em Portimão. Máximas de 32 em Loulé e Silves e de 31 em Castro Marinho. E o Algarve News faz uma pausa por duas semanas e volta em setembro. Um bom fim de semana e ótimas férias.